julieta já está em são paulo para mais trabalhos e falou do dia internacional da mulher e desejou um feliz dia das mulheres nossa beleza nossa magia e todas as coisas que nos compõem seja renovada todos os dias deixou o seu recadinho para todas as guerreiras que lindo e é isso gente deixa aqui o seu comentário aqui abaixo deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações um grande abraço e até a próxima se deus quiser oi estava viajando cheguei agora em são paulo eu queria desejar um feliz dia para todas as mulheres de toda a nossa ancestralidade é que a nossa força nossa perseverança nossa beleza nossa magia e todas as coisas que não sejam renovadas todos os dias para que a gente entende essa vida muita coragem é de mulheres maravilhosas já minha vida era um pedacinho algumas que já se foram outras que estão aqui que me faltam todos todos os dias quero desejar um feliz dia para todos os dias quero desejar um feliz dia para todos os dias